Boa noite galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer um cálculo de desvio padrão aqui no Excel, tá pessoal? Um cálculo bem simples, tá? Primeiramente aqui eu vou mostrar o cálculo da média, as funções do Excel ajudam muito a gente, tá? Então, pra quem tem facilidade em mexer no Excel ou quer aprender, é uma melhor ferramenta, é a melhor calculadora que a gente pode ter, viu pessoal? Então primeiro eu vou inserir a média aqui. Vem em uma célula qualquer aqui, vou pôr nessa, igual, média. Posso clicar aqui duas vezes, que ele pede pra vocês selecionarem os números. Clico aqui no primeiro, arrasto até o último, fecho para trás, que eu obtive minha média. Agora eu quero saber o desvio padrão em cima dessa média. Pela função do Excel, é muito fácil. Desvi, pede, Utilizem sempre o desvi pede a, porque ele ignora os valores lógicos do texto da amostra. Vou te mostrar porquê. Desvi pede a, seleciono todos os valores, fecho parênteses. Tenho aqui meu desvio padrão. Vou aqui deixar com duas casas, para facilitar a situação. Então arredondamos ele para a sexta, ok? Vou te mostrar se eu tivesse utilizado o outro desvi. Desvi pede d.p. Pode ver que ele deu um valor bem diferente, né? Pode ver que aqui de 6, ele foi para 5,7. Agora eu vou te mostrar porquê que a gente utiliza o desvio padrão. Vou fazer aqui o cálculo do desvio padrão, tá ok? Desvio padrão, então. Pegamos a média, Subtraímos a média Destes valores. Então vamos colocar Igual a esse Menos esse. Aqui a gente aperta o F4, porque essa célula a gente quer manter esse valor. Então se a gente arrastar a fórmula para as outras, a gente vai acabar Colocando outras células aqui no lugar. Então quando você aperta o F4, você trava nessa célula. Então travamos a célula do número 5. A gente clica aqui no cantinho, arrasta até onde a gente quer, e aí a fórmula está para todos, tá vendo? A fórmula vai, e do jeito que a gente quer, o 500 fica mantido aqui. Esses valores a gente tem que elevar ao quadrado. Aqui a gente pode usar uma outra função do Excel, a função potência, tá? Em que a gente coloca esse número, ponto e vírgula, eleva a potência que a gente quer. Então aqui minha potência vai ser A2, tá ok? Como vai ter que elevar ao quadrado, potência A2. Mesmo procedimento, a gente vai até o final, feito. Agora aqui, nós temos que fazer, para continuar o cálculo do desvio padrão, nós temos que fazer uma soma desses valores. Mais uma funçãozinha no Excel. Soma. Seleciono os números que quero somar, fecho, tenho o valor 320. Continuando o cálculo do desvio padrão, 320 eu tenho que dividir por N menos 1. Qual que é o meu N aqui? Se você olhar aqui na contagem, eu tenho 10. Então meu N são 10. Menos 1, 9. Então eu vou, mais uma vez, fazer um cálculo aqui no Excel. Aperto a tecla igual, pego a célula do valor de 360. Aperto a barra, símbolo de divisão, 9. Tenho aqui o valor. Para chegar no desvio padrão, tenho que pegar a raiz quadrada deste número. Aqui se a gente arredondar, 36. Raiz quadrada de 36 é arredondando novamente para duas casas, chegamos no valor de 6. Entendeu por que a função desb.ped.a é a mais indicada? Porque é ela que faz o cálculo mais preciso, chegando no valor mais próximo ao cálculo comum do desvio padrão. Tá ok? Então é isso por hoje, galera. Nesse cálculo aqui, a gente fica por aqui. Aqui uma breve passagem em algumas funções do Excel. E nós vamos ter muitas outras videoaulas falando de funções, suplementos, dessa grande ferramenta que é o Excel, tá? E que nos ajuda muito em estatística. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e dá uma força para nós. Obrigado, até a próxima.